Garotinho, e o cartão vermelho é pro racismo que é o negócio. Aliás, eu quero ficar de pé, porque eu quero falar sobre o Elias. E eu hoje, pela manhã, assistindo essa matéria do Elias, eu fiquei muito emocionado. O Elias, eu não tenho a menor intimidade com ele, não o conheço pessoalmente. Ele jogou aqui no Flamengo, mas eu não fazia vestiário. O que o Elias fez ontem, ele deu um exemplo pras pessoas, pro ser humano, o que é ser gente. O Gonzalez, jogador do Danube, passou o jogo inteiro chamando ele de macaco. O cara pegava na bola, macaco, entrava na dividida, dava carrinho, chamava ele de macaco o tempo todo. Quando terminou o jogo, o que fez o Elias? Todo mundo foi no Elias, ele poderia ir pra delegacia, prestar queixa, registrar queixa contra o tal do Gonzalez do Danube. Ele foi cumprimentar o Gonzalez, o Gonzalez não quis cumprimentá-lo. Mas só esse gesto do Elias foi tão importante pra ele e pra todos nós, para que nós possamos parar um pouco e pensar como é horrível, como é nojento essa história do racismo. Ele nos deu ontem um exemplo de que é ser um ser humano, um ser humano do bem, um ser humano maravilhoso. Emocionado, eu falo isso pra você. Não o conheço pessoalmente, mas parabéns pela sua dignidade. Parabéns por você ser um exemplo pra todos nós. Porque quando Deus nos fez, ele não discriminou que um seria negro, outro seria branco. Nós somos todos irmãos, somos todos iguais perante ele. E vamos todos para o mesmo lugar. Parabéns Elias, que Deus te proteja muito e que você continue conquistando tudo na sua vida. Que exemplo você deu pra uma pessoa tão feliz, que merece todo o nosso menosprezo. Porque esse Gonzalez jamais na vida será alguém como você. Você é muito especial. Parabéns.